Olá a todos, meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. Meu nome é Thiago. E a quarta rodada do... Quarta rodada não, quarta parte do Lerave, né? Rodadas finais! A chance do Thiago, ó. É o azul que tá jogando? Moeda e metal? Você botou moeda? Moeda. Eu botei o metal. Que fará? Que fará? Vou pegar o metal. Dois metal. Metal. Hum, eu tô sem recursos, eu sei. Que legal. E a Maritza agora? Moeda e madeira. Eu quero os boi. Muito boi. Fazer uma matança de boi, que ela me desce. Vai ter raro, Thiago. Nossa, o Pernambu já tem que pagar um milhão de comida, né? Vocês viram aí o que tá por dia. Quinze? Não, é até o 35. Barra e madeira. Barra e madeira tem muito, madeira tem muito peixe. Com barro, quanto que vem isso aqui se eu tentar vender? Vende a dois, não. Eu vou pegar peixe. Peixinho. Muito peixinho. Agora. Ah, o Tiano. Peixe e barro. Peixe e barro. Nossa. Tem o negócio de transformar a iron em... Tem. É o da Maritza aqui, ó. Tem dois. Você pode pagar pra cada cinco de energia que você paga, você transforma um ferro em iron. Em steel, em aço. Não tem mais baratinho, não? Em esse que você troca quatro quaisquer em... Steel. Um steel e ainda pode pegar os outros ali de baixo, mas é um só. Você vai precisando de qualquer certa quantidade. Você precisa de energia. Tem um negócio que é que transforma em energia. Cada madeira vira três de energia. Talvez valha a pena. É, mas eu preciso de energia e do steel. Entendeu? Pra que você fazer esse barco aqui? É, pra fazer um barco de luxo. Ah, esse aqui? São três. É. Então vai ter que ser de energia mesmo. Faltando energia. Você vai jogar aqui? Não, não. Eu vou jogar no do Ivo aqui primeiro. De fazer energia. É. De transformar madeira. De graça. De graça? Três madeiras? Não tem limites. Sem limites. Só vira elas aí. Eu tô sem energia pra mandar esses barcos. Tô com bastante comida. Bastante nada, né? São quantos caras? Quinze? Eu posso mandar a pele assim pra exportar? Pode. Ela custa dois florinhos. Um pouco. Posso ir lá? Mas você pode também usar aqui de graça. Pode. Aqui. Trigo. Um bruxo no trigo. Põe pra ela o trigo aí, tchau. E eu vou... Prefiro fazer isso aqui. Eu faço o duplo e ainda transformo. Eu vou transformar. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro e meio. Quatro e meio. Então... Quatro, né? Uhum. Quatro dessa pele aí. E eu fui. Já pode ir pra quem for o próximo. Eu vim. Então é um boi. Em madeira. E agora eu tenho que só avivar uma coisa. Aquilo ali eu consigo fazer aço. Da Maritz ali. Aço e mais alguma coisa. Eu consigo fazer mais um envio? Não. Eu preciso de sete de comida. Três. Seis. Nossa, vou gastar meus peixes tudo. Estou precisando de recurso já, né? Então... O que eu posso fazer aqui pra ganhar dinheiro? Se eu pegar cada peixinho a comida, dois dinheiros, pelo menos dá mais vantagem. Então eu vou vender peixe. São sete peixes vendidos. Quatorze de dinheiro. Três, seis, sete. Quatorze de dinheiro. Três, três, quatro, vinte. Vou ficar o vinte aqui. Volta um. Só vamos colocar a pilinha boa de dinheiro aqui. Claro. E comida, né? Harvest primeiro. Eu ganho o trigo. Eu paro três peixinhos. Três peixinhos não. Três bifinhos. Tem que ficar mais fácil, né? Mãe, tá. Opa, acho que isso aqui é um trigo, foi mal. Tem dois peixinhos, são quatro moedas. Aqui são moedas. Então, preciso, tenho dois. Preciso mais cinco. Nesse tem nada. É cinco, não é nove, seis. É quinze, tá, gente? Não é quatorze, não. É quinze. Eu paguei quatro. Eu paguei três. Nossa, eu paguei seis pontos. Tem que ter uma fonte de comida que meus pontos que eu tô ganhando estão indo tudo embora. Dinheiro que eu tô ganhando. E fomos? Fomos. Agora é o verde, que joga inicialmente, madeira e peixe. Esse vai pra lá, mas deixa eu só ver aqui. Ele faz alguma coisa? Não, pode. Não. É? E a última rodada? Deu. Última rodada. Quanto que é de comida? Quinze de novo? Só quinze. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai sobrar bife. E eu jogo uma vez, duas, três vezes. Duas vezes, né? Jogo agora e mais uma. Então, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu consigo mandar algo? Não consigo mandar algo. Eu tenho três recursos. Vai pra recursos. Eu vou pagar uma moeda pra Maritza. Eu vou usar essa daqui, ó. Eu vou pagar uma moeda, colocar quatro. Você pagou a minha moeda? Não, toma só a moeda. Vou pagar quatro produtinhos. Vou pegar um aço. Coloca ele pra mim, por favor. Vai ganhar um aço. E mais um. tijolo aqui. Eu vou pegar um couro. Ó, couro. Carvão. Ou não. Vou querer um... Pode ser. Cadê eu perdi? Vai ser um... Um negócio desse aqui. Um charcoal. Beleza. É o vermelho? Uhum. Não, acabei de julgar. Agora é o azul, mãe. Tá. É o vermelho? Por que que ela... É porque eu pensei que viesse de casa. Não. Não. Aqui. Não sou eu. Você não era. Não vai adiantar. Não vai conseguir construir mais nada. Aquele lá que converte do ocupado. Ali pra entrar tem que estar três ferros. Não. Você vai entrar, você vai ganhar três de aço, de ferro. E depois você pode pagar seis de energia e ganha mais um. Já é muito bom. Só entrar. E quanto você paga pra ela pra isso? Três comidas? Três comidas. Tá bom. Três comidas é o quê? Uma moeda. Eu devia ter feito aquilo, na verdade. Vou fazer isso, então. Eu troquei. Soltou meus peixinhos. Nossa, eu falo. Soltou meus peixinhos. Você pega os dois, hein? Uhum. Mas é a forma normal dele. São três, Thiago, ali. Foi? Ali são três. Se você quiser pagar seis de energia, você pega mais um. Não. Então, agora o vermelho. Agora o vermelho mesmo. Você joga fora da vez. Um produto que sobra. Eu vou querer fazer de enviar. Eu tenho que te pagar duas comidas. Nossa, mas é desprezível, cara. Então, eu não vou te pagar com um só, né? Soltou, gente. Ganhei um bife. E aí eu vou mandar esse negócio primeiro. Você tem que pagar três de energia. Tá. Três de energia para cada um. O que você quiser mandar. Cada barco, né? Um para esse, um para esse. Isso. Isso vale um, meu amor. Ai, três de energia para cada barco? Você pode mandar um barco. Não, não vai ganhar aquele. Um barco que leva dois itens. Não, meu barco leva três, né? Madeira leva dois. Aqui, ó. Não é esse aqui. E aí? Você pode mandar dois. O barco de madeira manda dois. Dois produtos. Vai fazer esse aqui mesmo? Ou vai dar contra o Z? Não, não. Por quê? Vou dar contra o Z. Mais um. É contra o Z. Contra o Z. Eu estava aqui. Isso. Boi, matar boi. Então, eu vou, na verdade, fazer... Já mudou de novo? Não vai ser matar boi, não? Não, Igor, já estava aqui, meu querido. Eu vou fazer o de... Fazer isso aqui. Você vai trocar trigo por quatro vezes. Oito moedas. Próximo... Está errado, né? Sim. Barro e madeira. Nossa, tem muito barro aqui também. Barro e madeira. Não tem nada que dá para a gente torrar com esse treco aí. Tinha um negócio aqui que a gente podia fazer isso. Aqui, ó. Torrar um monte por moedas. Três. Três por moedas. Não, mas tem três normal. É. São duas ações, não vale a pena. Eu vou fazer o seguinte, vou embarcar de novo, assim que eu achar meu carinho. Está aqui. Eu vou embarcar pagando três de energia, um marquinho de madeira. E vou embarcar um metal e um coke. São treze pontos aqui, por favor. Treze moedas. Fica para mim, por favor. Dez. E já foi, Tiago, pode ir. Um, dois, três. Um, dois, três. Nossa, eu ainda estou com muito dinheiro. O jogo é de fazer dinheiro. Eu, você não fazia dinheiro. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aqui, barro de novo. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? É o bom ou perco? Para mandar, só tem... E já está ocupado. Só tem mais. Só tem mais. Tem mais da ponta ali. Pegou até agora. É. A gente perdeu um pouco de construir. Está demorando a construir. Não, tem que construir mais não. Uma coisa a mais vale ponto ou são moedas? Os recursos não vão... Não, aquela ali é uma que comba com os pontos. Olha lá. Se você construir, você ganha para cada mercado e para cada produção. A produção não, é civil. Mas ela custa madeira e barro. Madeira e tijolinho. Três tijolinhos. Ninguém tem tijolinho? Não, eu acho que tem dois tijolinhos. Eu jogo uma vez só, né? Também. Então, nessa última vez tem que valer a pena. O que vai valer um ponto no final é só dinheiro mesmo, né? Uhum. Dinheiro e caro. E aí, Tiago? Eu vou... O plástico é a última jogada, né? É a última jogada. Ah, isso aqui foi a mais. Todo mundo vai dar muito dinheiro. É, esses aqui você troca só, né? Porque é o que eles valem que você vai pagar. Tem um que vende um ferro, não. Não, tá? Nada que dá dinheiro. O que dava o dinheiro era esse. Agora só tem assim, transformar a comida da meia moeda. É. Transformar a barro em tijolinho. Eu vou pegar um barquinho aqui. Então, você tem que botar no porto aqui, ó. Um cais. Cadê? O seu azul. Cais do porto. Quatro. Na energia. Eu não quis transformar em... Tinha energia? Fazer em metal? Vou pegar o barco e dar um bilhão de contas. Mas eu tinha que... Ah, não. Eu tinha uma ação. Faltou uma ação. Ah, desculpa. Volta um pouquinho. Depois que acaba essa daqui, nós temos direito a mais uma ação. E essa ação vai ser... É... Você pode repetir ela com alguém, tá? Então, você pode planejar construir seu barco na outra. Pensa isso de novo. Foi mal eu esqueci. Então, mas qual que é o que transforma... É esse daqui da Maritz. Então, eu não tenho energia, tá? Eu não tenho energia, tá? 5 de energia pra fazer. Você precisa de 10 de energia. É, eu não tenho energia. Então, você tem essa ação em mais uma. Não vai dar, né? Não. Tem certeza que não tá faltando energia? Você tem... Aqui, ó. Você tem 6 de energia. 6 de energia. Só pra conseguir o barco é 3. Você precisa de pra conseguir pegar o barco e pra transformar. É, tem carvão aqui, ó. Mas aí você é nele e mais uma. Faltou uma ação. É, mudou. Faltou uma ação. Esse daí é mais... São mais... 4 de comida pra você. Vai pra 15, tá? Vai pagar a comida agora. Só. Acabou. Aqui é 15, tá? Depois você muda ele. É, se não tivesse a soma com a outra. Sou eu. Isso. Peixe, trigo. Vou fazer o meu arroz com friozão? Eu vou pegar as moedas minhas. Quantas tem aí? Vai lá, vai lá, vai lá. Tira a mão. 4, 5, 6, 7, 8. É mais o que eu vou fazer aqui. É, sou eu um boi. Barro, bilhão e demais. Ninguém quis pegar barro. Não, eu vou. Não dá tempo de transformar. E tem mais uma ação só. Lembrando que tem essa ação mais uma. Eu tinha esquecido disso. Então, eu vou pescar. Só o turma do campeonato. Cadê meu bichinho? Verde. Tá bom, depois você pode transformar em birra aqui. Eu vou pescar, mas vou comer a maioria dos peixes agora. Então, eu tenho 3 peixes, 4, 5, 6, 7 peixes. Eu perdi um barco? Não, tá aqui. 7 peixes. Pode ir. Ih, todo mundo pagando 15. 15 são 3, falando 3 bifinhos de novo. Em Ravist, né? Não, no Ravist. Eu já tô pagando os meus barquinhos, pelo menos. 7 peixes, vou me dar 14. O próximo paga 15 de novo, ó. Cadê o ospa? Estrela. Então, eu tenho que pagar aqui. Tenho 7 pra 15, faltam 8, né? Vou jogar uma vez. Vai valer a pena isso? Vou vender esses peixes. 8, 14. Vou ganhar 4 peixes, né? É, eu acho que eu devia ter feito outra coisa. Agora, nessa última rodada, a gente pode repetir a ação, né? Pode. Peraí que eu tô perdendo a conta. Eu vou fazer mais uma ação. Se eu vender, eu vou ganhar 14. Se 14 menos 8, o canal desse aqui vai valer 2. É, vale mais agora do que depois. Então, vamos lá. Pago 8 moedas. Ok. Última. Mais um barco. O Chos, que ninguém fez. Ninguém quis fazer os barcos. Acho que ninguém chegou a fazer esse tio. Você fez? Depois, nessa última ação, cada jogador pode fazer uma última ação. Durante essa final ação, ocupar pode outro jogador. Pode ser ocupado. Não tem problema, não. A ordem é aquela ali. Quer dizer, era a que já estava aqui. Primeiro o Thiago. Eu vou devolver meu empréstimo na corte. Aqui, porque ele vale menos 7 pontos, né? Se não ficar. E o Amaritza? Eu vou fazer de novo, já que eu posso, não é isso? Não, você pode ser ocupado por outro jogador. Você não pode pular ainda. É por isso que eu te perguntei. Pode repetir a ação? Do outro jogador. Então, eu vou fazer do Thiago, mas que eu vou fazer o pão. Vem aqui, Raul. Embaixo. Então, gasta energia com os pãezinhos que você vai fazer. É um ponto para cada dois. Você tem só isso daqui. Não tem mais colheita, não, tá? É assim mesmo. Você vai fazer isso só para ganhar moeda, né? É. Aí eu gasto um pouquinho aqui, um aqui e isso. Beleza, isso. Não, é, isso mesmo. É. E ganha duas moedas. Só ganhar uma moeda em outro lugar. Ah, tá certo. Por exemplo, aqui, ó. Três madeiras você trazia sete moedas. Você acabou de queimar três madeiras. Ah, ok. Tá bom. Eu vou vender os peixes aqui. São sete peixes, quatorze moedas de novo, por favor. E acabou, tá? Esse é o Ler Rave. Agora a gente vai contar os pontos. Eu vou dar um pause. Nós vamos contar as moedas. E também as cartas, tá? Então, só um minutinho. Nós vamos fazer a conta. Então, fazendo as contas. Tiago, setenta e quatro. Maritza? Cento e sessenta e quatro. E eu fiz aqui, totalizando tudo, um meia-sete. Foi por três pontos de diferença. Consegui ganhando a Maritza. Histórico. É. E isso com ela dando o ctrl-z, hein? Tô. Olha, esse é o Ler Rave. Tá? É um jogo euro pesado, econômico. Você tem que pesar como é que você vai fazer ponto. Por exemplo, a Maritza, ela catou as localidades de muita pontuação. Eu fiz dinheiro. Então, esse é o Ler Rave. É um euro pesado. Você viu que deu uma variação diferente no jogo, né? Assim, eu consegui ficar sem recurso nenhum. E trocar tudo por dinheiro. A Maritza conseguiu guardar tudo em construção. Mas ela sobrou com bastante recurso aqui empatado. Que não dá ponto, se você não embarcar, né? Não fiz um jogo muito bom, não. Ninguém pegou os barcos de luxo, que dão muito ponto. Muito, muito ponto mesmo. Trinta pontos, cada um. Trinta e quatro o último. E esse é o Ler Rave, né? A gente ainda é bem inocente. Bem inocente. É um jogo que a gente tem que julgar muito. E a gente julgou pouquinho ainda, né? O que você achou do jogo? É, eu gosto. Tiago, o que você achou? Eu também gostei, só que... Só faltou fazer uma maquininha econômica de melhorar. Bem, esse é o Ler Rave. Meu nome é Ivo. Meu nome é Maritza. Meu nome é Thiago. E até a próxima.